DEMAI informa. O compromisso de fazer bem feito é o que torna o DEMAI referência em saneamento no Brasil. E neste sábado 30 de abril, o DEMAI irá ativar a nova adutora construída na Avenida Rondon Pacheco, entre o elevado Aldorando Dias de Souza e o centro de tecelagem, obra que irá melhorar o abastecimento de água em 13 bairros. Então, atenção! Nesse dia 30, das 7 horas da manhã até a meia-noite, haverá suspensão do abastecimento de água nos bairros Daniel Fonseca, Dona Azulmira, Jaraguá, Jardim Brasília, Jardim Patrícia, Lídice, Morada da Colina, Oswaldo Rezende, São José, Tabajaras, Tayamã, Patrimônio e Vigilato Pereira. DEMAI e Prefeitura de Uberlândia.